Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Você está preocupada ou preocupado com seu colesterol alto? Realmente você tem motivo de preocupação, afinal, colesterol alto é um fator de risco para algumas doenças graves potencialmente fatais. É necessário, por isso, fazer algo para ajudar a baixar o colesterol alto. A boa notícia é que existem algumas frutas que ajudam a baixar o colesterol alto e algumas delas são fáceis e acessíveis para ter em casa e, o melhor, são baratas. Aqui nesse vídeo, nós vamos te mostrar as 6 melhores frutas para baixar o colesterol alto. Depois de apresentarmos as frutas, vamos te dar uma dica especial sobre como usar essas frutas. Então, fiquem aqui com a gente até o final desse vídeo. Para começar aqui o nosso vídeo, responde para nós aqui nos comentários. Quais frutas você acha que baixam o colesterol? Responde para nós aqui abaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, gostaríamos de te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque nós temos muito material sobre saúde e continuamos postando novos materiais sobre saúde. Então, se inscreva aqui no canal. Além disso, pessoal, vamos ajudar outras pessoas a baixar o colesterol. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. Dessa forma, mais pessoas vão ficar sabendo dessas importantes informações. Colesterol alto é um problema de saúde muito comum. De acordo com um estudo científico que foi publicado em 2019, mais de 30% da população brasileira adulta está com colesterol total alto. Mais de 30% da população. O lado triste dessa história é que o colesterol alto é um fator de risco para o surgimento de doenças. Algumas delas são graves e potencialmente fatais, como é o caso do infarto do miocárdio e do acidente vascular cerebral. Além dessas doenças, o colesterol alto também está associado com algumas outras doenças preocupantes. Por isso, é importante fazer algo para ajudar a baixar o colesterol alto. Principalmente, mudar a alimentação e começar a fazer alguma atividade física, caso você não esteja fazendo alguma atividade. Vamos agora começar a falar sobre as melhores frutas para baixar o colesterol alto. A primeira melhor fruta é a fruta do verão. É uma fruta que é muito indicada para a saúde cardiovascular. Ela combate os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Estamos falando da melancia, uma fruta que tem um conteúdo muito grande de água e, por isso, é considerada como a fruta do verão. A melancia, de acordo com um estudo científico que foi publicado na revista Nutrients, de 2019, ela demonstrou ser capaz de reduzir o colesterol total, o colesterol LDL e também os triglicerídeos. A segunda melhor fruta para baixar o colesterol alto é o velho e bom conhecido limão. Estudos científicos têm demonstrado o potencial dessa fruta para reduzir o colesterol alto. Além do limão, você pode usar, no caso, o suco de limão. Pode usar nas saladas, pode tomar água morna com limão pela manhã. Além do limão em si, do suco de limão, você também pode usar umas raspas da casca do limão. Isso também vai te ajudar a baixar o colesterol alto. Essas raspas da casca do limão, você pode adicionar a saladas ou a outros sucos ou o próprio suco do limão. A terceira melhor fruta para baixar o colesterol alto é a laranja. É outra fruta barata e acessível, fácil de ter em casa. Uma revisão de estudos científicos controlados, que foi publicada em 2021, demonstrou que o uso do suco da laranja foi capaz de causar uma redução do colesterol total. Mas apesar de essa revisão ter sido feita com o suco de laranja, nós preferimos indicar o uso da laranja inteira. Porque ao usar a laranja inteira, além de aproveitar os benefícios dessa fruta para reduzir o colesterol alto, você também vai aproveitar os benefícios que ela tem para outros problemas comuns de saúde. Por exemplo, o uso da laranja inteira é bom, é favorável para soltar o intestino preso, que é um problema de saúde muito comum que afeta muitas pessoas por aí. A quarta melhor fruta para baixar o colesterol alto é a maçã. A maçã é uma das frutas preferidas pela nossa população. Um estudo científico que foi publicado na revista The American Journal of Clinical Nutrition em 2020, demonstrou que o uso de duas maçãs por dia, aquelas pessoas que consumiram duas maçãs por dia, tiveram a redução do colesterol total, do colesterol LDL e também dos triglicerídeos. A quinta melhor fruta para baixar o colesterol alto é a pera. A pera, de acordo com uma revisão científica sobre o assunto que foi publicada em 2021, ela possui a propriedade de reduzir as gorduras sanguíneas. Para fechar aqui a nossa lista das seis melhores frutas para baixar o colesterol alto, vamos apresentar a nossa sexta colocada. A nossa sexta colocada é a uva. Uma revisão científica com estudos controlados, que foi publicada em 2020, demonstrou que os produtos da uva, ou seja, a uva inteira, a uva passa, extratos da uva, suco de uva, os produtos da uva, têm demonstrado serem capazes de reduzir o colesterol total, o colesterol LDL e também os triglicerídeos. Agora, para fechar aqui o nosso vídeo, vamos apresentar a nossa dica especial para você começar a usar essas frutas. Então, mais importante do que você saber quais são as melhores frutas para baixar o colesterol alto, é você começar a usá-las regularmente, ou seja, usar alguma dessas frutas, pelo menos alguma dessas frutas, todos os dias. Então, a nossa dica é você acrescentar alguma dessas frutas no seu café da manhã ou no seu jantar. Você pode acrescentar de uma a duas porções, ou no café da manhã ou no jantar, e também acrescente alguma dessas frutas nos seus lanches, caso você faça lanches ao longo do dia. Reduza o consumo de outros alimentos que costumam ser ingeridos nos lanches, por exemplo, biscoitos, pães e outros alimentos feitos com farinha. Reduza esses alimentos e substitua esses alimentos pelas frutas. Sugerimos que antes de mudar a sua alimentação, principalmente se você tem problemas crônicos de saúde, outros problemas crônicos de saúde, além do colesterol alto, como pressão alta, diabetes, entre outros, nós sugerimos que você converse com seu médico e, se possível, também faça uma avaliação com a nutricionista. Se você gostou aqui desse vídeo, deixe o seu jóia, também compartilhe, ajude outras pessoas a baixar o colesterol, compartilhe no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. Se não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, nós temos muito material sobre saúde aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre saúde, você pode baixar o nosso e-book gratuito. O link para acessar o e-book está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser participar dos nossos grupos do Telegram, grupo do WhatsApp, os links também estão aqui na descrição do vídeo. Nós desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!